FC24 tá quebrado? Faço essa perguntinha pra vocês. Vamos reagir a esse vídeo aqui, mas claro, isso aqui não é um vídeo sério, tá? A gente vai reagir a um vídeo aqui de fails e também bugs do FC24. O link, inclusive, tá na descrição. Faz tempo que eu não faço um react dos bugs, cara. E é uma coisa que eu gosto bastante. Meu Deus, cara. Meu Deus. Nossa Senhora, foi aonde? Bom, talvez o título esteja certo. FC24 está quebrado. Meu Deus. O que aconteceu? Até o Mickey caiu. Coitado do Mickey. Tiraram o braço da jogadora, cara. Esse bug aí foi do início do FC24. Logo quando ele foi lançado, tinha um tipo de playstyle plus que fazia isso acontecer. É o Depay. Ficou no vácuo. Ficou no vácuo o Depay. Ih, foi pro Cristiano Ronaldo. Que isso, Depay? De bala. Calma, parou lá. Cara, esse vídeo tá muito bom, na moral mesmo. Esse vídeo tá muito bom. Cara, esse lance de... Luta livre sempre tem, cara. Eu faço react aqui, sei lá, desde o FIFA 19, 18. Sempre tem. Era pra ser um jogo de futebol isso aí que a gente tá vendo. Era pra ser, porque tá longe. Chevchenko. O que que deu de errado aí? What? Saiu de 3... De 1 pra 3, vocês viram? Ah, ele vai tomar o gol. Já era pra ter acabado. Peraí, 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 peraí. Calma lá. Tá, tá. Já tava ali 90... Ó, ele deu mais 2, tava 94, eu acho. E parece que o goleiro aqui parou de jogar. Ou ele tava botando a seta e o goleiro não tava indo. Aquele modo pro clubs, né? Clubs, no caso. Ele tomou o gol no último segundo. Já tinha acabado. Beleza, né? Que isso? Ainda marcou o pênalti? Ui. Nossa, pareceu do nada ali e salvou. Foi bonito, hein? Eusébio. Olha a velocidade de Eusébio. Não marcou falta? Que isso, cara. Mano, tem tanto lance bizarro que eu tô chocado. Eu tô chocado. Beleza, você já tava acabando o jogo. Vai tomar o gol, filho. Não tem jeito. Salvou. E foi pênalti. Será que vai fazer? Será que vai fazer? Ih. Cara, não aguentou. O goleiro, mano. Olha o goleiro. Cara, olha o goleiro. Tá perdidaço. A bola viva, né? Parece que a bola tem vida própria. Impressionante. Meu Deus, o que eu falo pra vocês? Parece que a bola tem vida própria. Era do goleiro. Tô louco. Coitado da jogadora. Aí, ó. Me tendo vida real. Tá vendo? Ó, passou perfeito, mano. Stones mandou lá pra frente. O goleiro ficou muito empolgado. Mas foi direitinho, tá? Foi direitinho, cara. Ó, ele realmente pulou, tipo assim, empolgação pura. Vou defender esse pênalti. Vou defender a minha. E, ó. A animação ficou boa. O braço ficou meio que esmagado ali. O rosto. O jeito que ele caiu ficou direitinho, cara. Gol no final. Gol no final. Meu Deus do céu. Ó, Ancara Messi. Uh. Juizão, mano. Eita, ó a treta aí, ó. Que mirabobo. Que isso, mano? Meu Deus do céu. Ô, louco. Ó os pulinhos. Agora atropelamento mesmo. Cara, meteu um gol como? Daquele jeito ali. Cara, esses lances são muito bons. Tá? Aê. Ô, louco. Que playstyle plus é esse aqui, gente? Quero conhecer. Esse aqui, eu quero pegar essa cartinha e botar no meu time. Mano, isso já tem um power shot. Isso aí é o chute surpresa. De novo. Que goleiro vai sair, acontece isso. Juiz da pênalti. Algum bug bizarro, cara. Ih, morreu o jogo. Morreu. E agora foi pênalti. É de quebrar o teclado mesmo. Morreu. Cara, o Van Dijk faleceu. Fale... Faleceu. Já era. Esse foi mais azar do que qualquer outra coisa, vai. Vai dar pênalti. Se o goleiro encostar, vai dar pênalti. Também foi terrível, mas não foi pênalti, né? Vamos perto. Nossa, o maluco tava escorregando ali. A jogadora. Vai dar ruim. Que isso? Mas pera aí. Tinha uma corda. Aqui, ó. Invisível. Uma cordinha pequenininha, invisível na chuteira do nosso jogador aqui. Pra bola ficar colada no pé dele, ó. Se liga. Ó a cordinha puxando. Vem. Não dá, cara. É muito bug. Engraçado. Caramba, velho. Golaço. Sistema de gestão de gol. A narração tá brasileira. Que isso? Eles foram pegar, mano... Não, não é possível que eles foram pegar a imagem aqui, sendo que o gol tava lá do outro lado, cara. Que... 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 Que isso? Se encostar é pênalti, pelo que a gente já viu. Quer ver? Mano, se o goleiro vai sair com a bola e ele encosta de novo, o jogo tá a pênalti. Queremos descobrir isso. O cara ficou preso lá dentro, mano. Tá preso pra sempre dentro do gol. Golaço. Todo mundo foi comemorar junto. Tá todo mundo pulando. Travou todo mundo. Que que deu? Ok. Nossa senhora, mano. Esses lances assim, na pequena área, são terríveis. Já notaram? Só nesse vídeo que a gente viu, teve um monte. Dessa bola aí brigada. Ih, rapaz. Não dá. Não dá, os goleiros não funcionam, velho. Que que é isso, velho? Apareceu o cara com outra bola. Vocês viram, mano? Cara, não é possível. Olha aqui. A bola tá aqui. Tem esse cara já bugado, que eu tô com o mouse em cima. Agora, olha isso aqui do nada. Olha lá, olha lá. Vem uma bola do... Vem uma bola do além. E ele começa a fazer embaixadinha. Ô, louco. Ficando com medo desse jogo. Esse aqui é jogo de futebol, jogo de terror, maluco. É, o UFC 24 está quebrado ou não, rapaz? Vamos acabar por aqui. Vamos acabar por aqui. Tamo junto. Lembrando que o link que a gente reagiu do vídeo tá na descrição. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.